Música Esse formato é mais um projeto criado pelo produtor de mídias publicitárias, Cesar Felizbino, com a intenção de propagar a cultura e a luz que o saber traz. Esse material foi publicado no site, super interessante. A Terra pode ser um zoológico criado por alienígenas, diz Neil deGrasse e Tizom. Para o astrofísico, somos burros demais para os extraterrestres se interessarem pela nossa tecnologia, mas pode ser que eles nos observem só para se divertir. Nosso planeta pode ser um Big Brother intergaláctico mantido por alienígenas. Parece ideia de maluco, mas pense bem, até que os extraterrestres apareçam por aqui, não dá para provar o contrário. E não é a teoria de Barr. Quem disse isso foi o astrofísico Neil deGrasse e Tizom, na conferência Starmus, na Espanha. Para ele, só há três certezas. A vida alienígena existe. É muito mais inteligente do que a nossa e não está nem aí para o nosso planetinha azul. Em sua palestra, Tizom afirma não acreditar que a humanidade conseguirá entrar em contato com uma civilização alienígena, pelo menos, não como os filmes e livros de ficção científica profetizam. De acordo com o cientista, qualquer vida extraterrestre desenvolvida deve ser muito mais inteligente que os seres humanos, e, por isso, fazer contato seria uma perda de tempo para eles, nos destruir. Então, deve dar até preguiça. Para explicar, o astrofísico comparou, os alienígenas inteligentes devem nos ver do mesmo jeito que você vê uma lagarta. É, ninguém quer parar o que está fazendo para bater um papo com uma lagarta sobre a tecnologia dela. O físico continua, mesmo que você quisesse matar todas as lagartas do mundo, você rapidamente ficaria entediado e iria fazer outra coisa. A mesma coisa seria verdade para os extraterrestres, afirma Tizom. Então, nos aniquilar seria, no máximo, chato para eles. Então, a única coisa que os alienígenas fariam, se realmente nos encontrassem, seria nos transformar em uma espécie de zoológico, só para poderem nos observar e se divertir com isso. Para o cientista, pode ser que os extraterrestres estejam fazendo a política terráquea ficar maluca só para dar umas risadas. Ele deu exemplos, a crise do brechite e a eleição dos Estados Unidos, e também seria uma boa resposta para todas as coisas ruins que têm acontecido no Brasil. Mas o mais provável, diz Tizom, é que eles não tenham se esforçado tanto. É que, numa escala intergaláctica, podemos ser tão burros que os aliens talvez nem tenham notado que por aqui existe vida inteligente. É um tapa na cara, mas o cientista coloca em perspectiva. Só nos achamos inteligentes porque nós é que decidimos o que é ser inteligente. As bactérias que vivem em nossos intestinos veem os humanos apenas como um recipiente de matéria fecal a serviço delas. Esse é o propósito da vida humana para elas, diz ele. As bactérias são muito diferentes dos humanos, mas se nos compararmos aos nossos parentes mais próximos, os primatas, dá para ter uma ideia melhor de como os alienígenas nos veriam. Nós não conseguiríamos compreender mesmo os pensamentos mais simples dessa raça evoluída. Da mesma forma que um macaco não consegue entender as nossas frases mais simples. Para uma raça hiper inteligente, a mente brilhante de Stephen Hawking poderia ser equivalente a de um bebê extraterrestre. Ele conclui. Se esse material for interessante para você, ajude o nosso canal, compartilhando a informação. Aproveita e já se inscreve no canal da Uega Produtora. Curta o vídeo se gostou. Somos aqui da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. A Uega Produtora é administrado pelo produtor de mídias publicitárias, Cesar Felizbino. Contamos com dois estúdios no local, sendo um deles para vídeos digitais em chroma key e o outro com isolamento acústico para estreão, lives ao vivo. Grande abraço de toda a equipe Uega e fique antenado em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho